Me apaixonei por uma loira americana Boa, bonita e bacana Que ganhou meu coração Tentei falar, mas a lá sorriu sem jeito Meu inglês sabe o defeito Que vexame, meu irmão Ei, Mary Lou Ei, Mary Lou Ponte o nove, minha gata Meu coração querinho Ei, Mary Lou Ei, Mary Lou Ponte o nove, minha gata Meu coração querinho A noite toda Fiquei naquela peleja Era um beija, não beija E eu pegando em sua mão E o seu corpinho mexendo a minha cabeça Eu dançando com a gatinha No escurinho do salão Ei, Mary Lou Ei, Mary Lou Ponte o nove, minha gata Meu coração querinho Ei, Mary Lou Ei, Mary Lou Ponte o nove, minha gata Meu coração querinho No fim da noite No fim da noite Foi aquele desmantelo Não entendeu meu apelo Me negou seu coração Desiludido Eu comprei um dicionário Mesmo assim me embaralho E vou cantando esse refrão Ei, Mary Lou Ei, Mary Lou Ponte o nove, minha gata Meu coração querinho Ei, Mary Lou Ei, Mary Lou Ponte o nove, minha gata Meu coração querinho A noite toda Fiquei naquela peleja Era um beija, não beija E eu pegando em sua mão E o seu corpinho Mexendo a minha cabeça Eu dançando com a gatinha No escurinho do salão Ei, Mary Lou Ei, Mary Lou Ponte o nove, minha gata Meu coração querinho Ei, Mary Lou Ponte o nove, minha gata Meu coração querinho No fim da noite Foi aquele desmantelo Não entendeu meu apelo Me negou seu coração Desiludido Desiludido Eu comprei um dicionário Mesmo assim me embaralho E vou cantando esse refrão Ei, Mary Lou Ei, Mary Lou Ponte o nove, minha gata Meu coração querinho Ei, Mary Lou Ei, Mary Lou Ponte o nove, minha gata Meu coração querinho Eu, ponte o nove, minha gata Eu, ponte o nove, minha gata Eu, ponte o nove, minha gata